E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise e hoje com uma build endgame de fuzil arco pesado, ok? Tô trazendo algumas builds de algumas armas que eu acabei não colocando para vocês lá na nossa playlist de builds, beleza? Antes de irmos para o vídeo, lembra aí do sorteio que tá rolando do Monster Hunter se você quiser participar o link vai estar na descrição deixo o convite para vocês participarem do nosso Discord também sempre tem gente precisando de ajuda, então participação de vocês é importante e caso queira apoiar aqui o nosso canal, você pode se tornar um membro apoiador ou utilize o nosso link de afiliado que eu deixo aí na descrição vários links para vocês da Amazon mesmo que for comprar qualquer produto não relacionado a games se você usar um dos links aqui para ir para a loja é uma forma de apoiar aqui, tá? Ajuda demais Então beleza, vamos lá, vamos para a build Meus amigos, essa build é focada na munição pegajosa, ok? Estamos utilizando fuzil arco pesado, a ira do Hai Zhang ele tem 230 de ataque, menos 20% de afinidade como é uma build que não vai focar em afinidade então tanto faz aqui esse atributo de afinidade temos um engaste nível 3, desvio nenhum, recuo muito baixo, recarregar mais rápido modificação da arma, a gente colocou lá para escudo você faz isso lá no ferreiro munição especial, francocerp atiradora, ok? Estamos utilizando aqui o elmo de Vike S, armadura de Vike S, braçadeiras de Renoplos S, cinturão de Anjaná S, raiz de Mosgal S e talismã eu estou utilizando um que tem reforço de ataque nível 3, reforço de defesa nível 2, firmeza 1 o principal aqui é o reforço de ataque, que é o que vai aumentar o dano do nosso tiro que é focado em pegajosa, ok? beleza, deixa eu passar aqui nos detalhes da arma no engaste frenesi vocês vão colocar o efeito pegajoso 2, está vendo ali abaixo? isso você faz no ferreiro, ok? no momento que eu estou gravando esse vídeo, me faltava um bilhetezinho que eu tenho que coletar para eu poder colocar o efeito pegajoso, mas já deixo aqui para vocês e aqui são as munições que essa arma suporta, tá? o nosso foco vai ser ali na munição pegajosa 2 e 3, em especial a 2, ok? e temos aqui também várias outras munições, você pode levar ali, né? no caso a gente vai focar na pegajosa e também nas bombas de fragmentação, beleza? quando o monstro cai no chão, a gente vai jogar bastante bomba nele e aí você pode trazer também munição de paralisia para ajudar, né? já para ali o monstro, já ganha um tempinho também durante a batalha, é muito bom, beleza? agora vamos passar para as skills as nossas skills são reforço de ataque no nível máximo, disparo extra nível 3 artilharia nível 3, aumento de munição nível 3 velocidade de recarga nível 3, redução de recuo nível 3, firmeza nível 3 reforço de defesa que veio de brinde, basicamente é isso, tá? então, reforço de ataque é o principal foco, né? para a gente aumentar o dano da pegajosa, ok? a pegajosa, para quem não se lembra, é uma munição baseada em artilharia ou seja, ela vai pregar no monstro e vai tirar dano independente da hitzone, né? se você der um tiro no rabo do monstro, vai tirar um dano se der um tiro na cabeça, vai tirar o mesmo dano se der na perna, vai tirar o mesmo dano porque é uma arma de artilharia e aqui a gente não está ligando muito para afinidade, tá? a gente só quer aumentar o dano puro mesmo então, reforço de ataque nível 7 vai nos conceder mais 10% de ataque e um bônus de 10 aqui o disparo extra, né? para a gente conseguir a cada 25% dos tiros que a gente dá a gente consegue um disparo extra sem gastar ali a munição, ok? então, isso é importante no geral se você está usando fuzil arco pesado ou fuzil arco leve artilharia, para aumentar aqui o dano da pegajosa, tá? vai aumentar em 30% o poder aí de cada ataque, né? de cada pegajosa que você pregar ali no monstro ok? e esse efeito extra aí é mais para o fogo de serp que é da gunlance, tá? então, não é aqui para... para o fuzil arco pesado aumento de munição então, aumenta o tamanho do pente para a maioria dos tipos de munição basicamente, a gente vai conseguir dar mais tiros antes de recarregar ok? velocidade de recarga, né? para não te atrapalhar no fluxo do combate você recarregar rapidinho ali e continuar atirando tá? isso a gente tem que gerenciar bem eu explico isso no vídeo sobre... fuzil arcos aqui do canal redução de recuo também, igualmente, para não atrapalhar no fluxo do combate a cada tiro que você vai dando, tá? isso está explicadinho lá também no vídeo firmeza aqui para reduzir o desvio da munição que você está utilizando você precisa fazer essas correções, né? para cada build que você faz o tiro que você escolhe para aquela build você tem que fazer a correção da velocidade de recarga, redução de recuo e também do desvio daquele tiro e, por fim, a gente tem aqui o reforço de defesa que acaba vindo de brinde, tá? mas essas habilidades aqui, até a firmeza, são as habilidades principais que a gente se foca nessa build agora, deixa eu mostrar para vocês os adornos aqui na ira do rajang, a gente usa uma joia de frugal 2 no capacete, uma joia de frugal 2 e uma joia de carga rápida 1 aqui uma joia de capacidade 3, joia de ataque e uma joia de carga rápida 1 uma joia de artilharia 2, joia de carga rápida 1 nos braceletes na cintura, joia de frugal 2, joia de atirador, no caso, 2 aqui nas pernas, joia de ataque 2, joia absorvedora 1 e aqui no nosso talismã, uma joia de atirador 1, basicamente e talvez o mais difícil seja você conseguir esse talismã aqui, né? de reforço de ataque 3 você pode tentar aí também se você tiver outras opções, né? o foco é esse, você tentar chegar nos 3 níveis se não conseguir, você talvez tenha que sacrificar 1 nível aí até você conseguir um talismã melhor é à medida que você vai fazendo esse farm de endgame, beleza? bom, meus amigos, a build é essa eu espero que tenha te ajudado se te ajudou, não esquece de deixar aí a sua avaliação que é importante mais um comentário para eu saber que você assistiu que está acompanhando aqui os vídeos de build se tiver uma sugestão de build deixa aí também, no campo dos comentários se você quer o de paraquedas fica o convite para se inscrever no canal ativa o sininho para não perder os próximos vídeos está quase chegando aí o lançamento de Sunbreak vai ter bastante conteúdo por aqui, beleza? ficando por aqui então até o próximo vídeo valeu e fui! o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.